Alô? Isabela? Podemos conversar hoje lá na pracinha? É, hoje eu não vou fazer nada mesmo, podemos sim. Ah, finalmente eu criei coragem pra falar com ela, como será que ela vai reagir? Oi Isabela, hoje eu tenho que falar muitas coisas pra você. Não, e não vai ter prova amanhã. Não Isabela, desde quando éramos pequeno eu olhava diferente pra você. Não sei se você percebia, mas eu sempre olhei. Eu, eu, eu amo você. Ah, que bonitinho. Hã? É só isso que você tem pra falar? Que bonitinho. Sim, Ui, eu não gosto de você mesmo fazer o que? Eu gosto do meu namorado, Zezinho. Olha ele ali, oi amor. Essa pra quem não sabe é uma animação muito antiga no canal. E eu queria mostrar aqui pra vocês porque, assim, muita gente nova veio, entendeu? Essa animação foi de dois anos atrás. Então se vocês gostam de animação, deixa seu like, certo? E amanhã tem vídeo no canal. Então fiquem espertos às sete da noite. Tchau!